Quando o céu escurece e os raios surgem, a gente se pergunta os carros são realmente abrigos seguros durante as chuvas? A estrutura metálica dos carros age como um escudo desviando a corrente dos raios para o solo oferecendo uma camada de proteção essencial para quem está dentro deles No entanto, permanecer dentro do carro exige precauções Para se proteger dos raios é dentro do carro com os vidros fechados Se o carro estiver exposto a essa eletricidade Se estiver exposto a algum fio que esteja energizando o carro Então ela tem que ficar dentro do carro esperando a ajuda, esperando o socorro E lógico, ligar para o corpo de bombeiros para que esse socorro venha o mais rápido possível E orientar as pessoas que vão chegando para ajudar Ele já orientar, sinalizar, pedir para a pessoa se afastar e não chegar perto Porque o carro vai estar energizado Então alguém que chegue perto, toda a área vai estar energizada Então a pessoa tem que se afastar a um raio de pelo menos 40 metros de distância desse veículo Para que tenha uma área de segurança, essa pessoa não corre o risco de eletrocução Muitas pessoas estacionam em locais que são arriscados Ao lado de postes urbanos e de alta tensão, por exemplo Esses locais podem ficar energizados Ou os fios podem cair, além de atrair raios O recomendado é ligar para o corpo de bombeiros no 193 Durante as chuvas nós temos esse risco das descargas atmosféricas E além disso, tem também a questão de chuvas com muito vento Acaba ocasionando a queda de árvores, a queda de estruturas como placas Que caem também na rede elétrica, nos fios de alta tensão Deixando-os às vezes expostos ou então caem em cima de carro Ou de muros, enfim, de vias públicas Que pode ocasionar acidentes com pedestres E também com algum carro que está passando E esse fio pode tocar nesse carro, pode impedir que ele siga adiante E fica em cima do carro Então é um risco grande E lembrando que a água é um excelente condutor de eletricidade Então, estando ali essa fiação exposta E o ambiente úmido, molhado O risco de eletrocução é muito grande